No fim do domínio do tráfico de drogas, a região está sendo beneficiada com esses serviços aí. É oferecido pela Prefeitura e pelo Estado. Três dias depois do início da ocupação, eles estão fazendo limpeza, eles estão fazendo poda de árvores, pinturas de meio fio, de muros, tapa-buracos também, a operação. Tudo para começar também a dar mais condição, dignidade, não é? A essas pessoas, a essas cerca de 18 mil pessoas que moram no Calabá. Eles intensificaram o serviço de saúde, de educação, de cultura no local também. A operação de combate ao tráfico de drogas começou na madrugada e terça-feira, você viu ao vivo aqui, com a ocupação do bairro pelas polícias civil e militar. Só no primeiro dia, quatro pessoas foram presas. O cerco aos traficantes continua, segundo a polícia, até o final do mês de abril, quando deve ser implantada a primeira das quatro bases de segurança. Olha aí, os trabalhadores, e hoje vai ter uma feijoada. O momento é de confraternização e por isso, a uma hora da tarde, polícia e lideranças comunitárias do Calabá e do Alto das Pombas vão receber uma feijoada preparada pelo Batalhão de Choque da PM em Lauro de Freitas. Essa feijoada será oferecida ao efetivo de 70 policiais que seguem na região. Dizem que o prefeito João Henrique vai participar, viu? As informações são de que ele confirmou presença. E um líder comunitário disse que está muito satisfeito. O secretário de Segurança Pública, Maurício Barbosa, o delegado-geral da Polícia Civil, Hélio Jorge, dizem que também vão estar presentes. O capitão Marcelo Pita avisa que será um almoço simples, que é apenas uma partilha, uma comemoração mesmo, sabe? Por essas ações, não só de segurança pública, mas como você está vendo, as ações de infraestrutura que estão sendo oferecidas pela Prefeitura para dar dignidade a esse povo que tanto merece, viu? A operação envolve mais de 900 policiais. Começou na semana passada aqui no Nordeste de Amaralina. Lá no Nordeste, 30 pessoas foram detidas, 3 morreram. Entre elas, o tal do Camisinha, o Luiz Fernando, a anunciação da Cruz. Ele comandava mais da metade dos postos de venda de drogas na região. E agora, sem os traficantes atrapalhando, os moradores estão bem mais felizes. Vamos ouvir a comunidade do Calabá. Solta aí, Catarina. O que a senhora está achando aí do que está sendo feito? Está achando tudo muito bom, viu? Não é só o Calabá, não. A Bahia inteira está precisando de grandes reparos, não é isso? Mas o Calabá estava precisando muito. Eu estou achando que está ótimo. Isso já deveria ter há muitos anos. Mas está no momento certo. Primeiro, a gente precisa dessa mudança. Como todos os moradores precisam dessa, na verdade, garantia, né? Uma segurança melhor. Em geral, eu estou agradecendo a nota 10. E antes estava qual? Antes estava muito tenso. Os moradores não tinham uma segurança. Porque todo mundo, logo cedo, fechava os comércios. Certo? E muitas coisas estavam acontecendo. Primeiro, a gente tinha que mudar mesmo. Olha, o senhor falou que isso deveria ter acontecido há muito tempo. Você está vendo esse panfleto aqui, do diz que denúncia? Há muito tempo a gente vem falando do diz que denúncia aqui. Não serve só para prender as pessoas, não. Esse número serve para que as autoridades descubram e montem essas estratégias. É um trabalho criterioso? É um trabalho que demanda tempo? É um trabalho que demanda inteligência? Então, eles vão recebendo as informações. Você vai ligando, ele vai captando a informação. E daí, é como se eles montassem um quebra-cabeças, compreende? Todas as autoridades de segurança pública para, no final, oferecer esse serviço. De fato, eles não dispararam nenhum tiro para fazer essa ocupação no Calabá e também na região do Alto das Pombas. Portanto, é assim que se trabalha. O diz que denúncia serve também para isso. Para que eles elaborem essas ações, como já estavam fazendo, e resulte nisso aí. Como eu disse antes também, as autoridades municipais visitaram o bairro. Vamos ouvir o prefeito, João Henrique? O poder público legal, de fato e de direito, que é o governo do Estado, a Prefeitura e o governo da União, esse sim é quem tem a obrigação de atender a comunidade e não vai pedir à comunidade silêncio em troca de nada. Pelo contrário, a gente quer que a comunidade bote a boca no trambone mesmo. Que a comunidade denuncie, que a comunidade diga o que está acontecendo. O que havia era uma inversão de papéis. O poder paralelo, em troca de insignificantes atendimentos sociais, comprava o silêncio da comunidade. Então, isso acaba. A partir de agora, no Calabá, isso é passado. E a gente quer que em vários bairros e outras comunidades de Salvador, cada dia mais, isso seja uma página virada. A gente quer que a Prefeitura possa entrar nas comunidades. Seja a Limpurbe, para efetuar a limpeza, que ela era impedida de entrar. Seja a limpeza de canais, os nossos fiscais da Sucópia eram impedidos de entrar. Seja a troca de lâmpadas. Eles queriam viver no escuro, porque no escuro era mais fácil de assaltar. No escuro era mais fácil de estuprar. No escuro era mais fácil de roubar. Cada dia que a gente trocava uma lâmpada, 48 horas depois, a lâmpada estava quebrada de novo, por apedrejamento. Que é isso? Para a comunidade viver no escuro? Então, isso tudo tem que ser página virada. Nós temos que ter serviços públicos ofertados com regularidade e sem nenhum tipo de impedimento na oferta desses serviços. Muitas vezes, a ambulância do SAMU queria entrar para atender uma pessoa baleada por uma arma de fogo. E o outro grupo rival, que foi o grupo que baleou aquela vítima, não deixava a ambulância do SAMU entrar. Porque era para a vítima sangrar até morrer. Que é isso? Onde é que nós vivíamos? Um inferno. Então, esse inferno tem que passar para trás. A ambulância do SAMU tem que entrar para atender todo mundo. Os nossos médicos intensivistas têm que entrar para atender qualquer pessoa. Nossos profissionais de saúde, nossos enfermeiros, nossos dentistas. Todos têm que entrar na comunidade, sim. E aí, as comunidades reclamavam que o posto médico não tinha médico, não tinha dentista, não tinha auxiliar de enfermagem. Mas não tinha porque eles não podiam entrar. E, às vezes, também, quando entravam, eram assaltados. Não foram poucos os casos que eu vi de médicos que disseram que tiveram o carro roubado, o celular roubado, a carteira de dinheiro roubada. E, com isso, se desestimulavam completamente de se dirigir diariamente ao seu posto de trabalho, no posto de saúde da comunidade. Eu acho que isso tudo acaba. A partir de agora, no Calabá, isso é página virada. Muito bem, prefeito. O senhor falou uma coisa muito certa. Nós precisamos desse direito previsto na Constituição de ir e vir. E quem tem que mandar aqui é o Estado. Não é a criminalidade, não. Portanto, olha aqui, ó, 3235-0000, diz que denúncia da Polícia Civil. Continua à sua disposição. Isso aqui é um chamado, sabe? É um pedido, sabe? Para que você participe através da denúncia. Não querem saber quem você é. Não dizer nada, seu nome, seu endereço, seu telefone, absolutamente nada. Basta você ligar e dizer o que está acontecendo, onde eles estão, quem eles são, para que a polícia faça a sua parte. E para que o município também possa atuar como está atuando. Parabéns, parabéns mesmo e boa feijoada hoje para vocês. Agora, mudando o rumo da prosa, meningite. Ontem a gente falou aqui com a responsável pela vigilância epidemiológica. E logo em seguida, a escola de Valéria, onde os pais estavam reclamando dos casos de meningite. Com medo, né? Porque foram registrados dois casos de meningite e eles estavam com medo que a meningite contagiasse outros.